Música Alô população de Araçariguama, estamos aqui na Praça Santos Dumont com o nosso Cine Avião de Cenário, dando início a terceira etapa de Downhill aqui na nossa cidade, o que é motivo de uma grande alegria para todos nós parabéns a todos da Secretaria de Esportes, nosso querido secretário Fernandinho parabéns a todos os competidores que vieram de todas as cidades do nosso estado de São Paulo e a partir de agora, muita adrenalina nessa grande competição de Downhill aqui na nossa cidade um beijo no coração e vamos acompanhar Música 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 Música